Primeiro, Tata, só explicando um pouquinho. Quem propôs a homologação da delação da JBS, Ministério Público Federal? Quem depois mandou para o Supremo Tribunal Federal uma petição pedindo para anular a delação? O Ministério Público Federal. Aquele que aceitou pediu para anular a delação. Por quê? Diz que ela foi fantasiosa e mentirosa. Desde o início nós estamos falando isso. Esse processo tem um ano e quatro meses essa delação. Nós nunca fomos chamados para depor. Por qual motivo o Joesley Batista, o irmão dele, o JBS, tentou então, segundo o que o senhor está dizendo, encurralar? Porque eles eram mal acostumados, picareta, nunca pagaram imposto para o Mato Grosso do Sul. Qual era a sua relação com eles? Relação normal. Eles são grandes empresas, grandes empresários. Sempre discutiu com o governo termos de acordo, benefício fiscal para trocar benefício por emprego. Você troca o imposto por emprego. Agora, olha o número. Até 2014, eles pagaram 41 milhões de impostos para todos nós no Mato Grosso do Sul. 2014 foi o ano que o senhor entrou para ser governador. O ano que terminou o mandato do ex-governador. Sabe quantos que eles pagaram agora em 2017? 199 milhões. 199 milhões pagaram lá e vão pagar esse ano de 2018 mais de 200 milhões. Então o que aconteceu? Eles queriam continuar tendo alguns privilégios e nós cortamos privilégios. O senhor acredita que esse seja o principal motivo dessa delação? Uma resaliação contra o que o senhor veio fazer com o mundo? Nós fizemos eles pagarem impostos para o Estado. Queremos os empregos, queremos uma atividade econômica, mas não aceitamos que eles viessem pressionar o Estado. Eles pressionaram de fechar plantas. E fecharam. Fechou Coxim, fechou Iguatemi. Não sei se você se lembra, eles mandaram todos os funcionários para a Sembraia Legislativa, para fazer pressão nos deputados, que a CPI já esclareceu que eles eram sonegadores. E eles são réu, confesso, porque assinaram os termos de acordo ali para pagar através do refis os impostos. Não ao governador, mas a Mato Grosso do Sul, então...